Nas praias do Furadouro já começaram as obras de reparação dos estragos do último inverno. A erosão costeira ameaça regularmente a época balnear nesta zona e, por isso, estes trabalhos fazem-se também para prevenir uma degradação ainda mais acentuada. Nós sofremos intempéries fortíssimas, sobretudo aqui no Furadouro, e isso teve como consequência imediata o desaparecimento do areal existente e também uma série de estragos nas defesas aderentes, assim como os estragos na nossa marginal. O que nós estamos a fazer é tentar recompor estes estragos todos com dois objetivos, desde logo preparar a época balnear com o mínimo de interferências possível, mas também desde já para caber o próximo inverno. Para os moradores e proprietários de negócios junto à praia, só a natureza pode fazer com que a costa volte à envergadura de outros tempos. Tudo o resto serão quase operações de cosmética face ao poder das intempéries. Isto aqui era a zona dos banhos. Este perdão que se vê é só metade do que ele era, na realidade. Hoje, se calhar, esta metade aqui, o que está no momento, não tem esta metade. De certeza absoluta, está muito mais pequeno. Isto só com grandes obras de fundo, não é uma coisinha endireita às pedras que vai resolver o seja o que for. Ou pensa-se numa coisa definitiva, ou isto é só para remediar. Ano passado, também, por esta altura, estava mais ou menos assim. E a malta duvidava, vamos ter praia no fradouro e lá. Ao passo que eles vieram depois com as máquinas espalhar o areia aqui para cima e ficou aqui um espalhado importante. As obras agora em curso estão avaliadas em 700 mil euros, menos do que inicialmente previsto, e são financiadas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Visam reabilitar todas as defesas entre o furador e Ismoriz e reforçar os respectivos esporões. Legenda Adriana Zanotto